Fala galera, Rafael aqui da Brasil Pieces Mais um projeto saindo para Pernambuco Em Garanhões Um projeto de raça Da nossa linha pop A nossa linha pop é a linha que a gente vende O projeto igual a maioria dos nossos concorrentes Só os bolsões Os bolsões, a estrutura do tanque, o cliente que arca A parte de biofiltragem O cliente monta o filtro caseiro Com a nossa orientação ou sem também Sistema de oxigenação Esse aqui é um projetinho para produção de uma tonelada a mês Mas como a gente sempre indica para os clientes Esse nosso cliente vai começar com o pé no chão Trabalhando com metade do projeto Então ele vai tirar praticamente mês sim, mês não Aí uma tonelada e meia de produção de tilápia Calma aí Verna que eu já te ajudo Falou gente, até mais